Fala meus amigos do Youtube, eu sou o Jair da Retífica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas Que vai ao ar todas as terças-feiras, 19h Lembrando que sai também vídeo às quintas e ao sábado, às 19h E se você não é inscrito, tudo que eu vou falar você já sabe Mas eu sou obrigado a repetir Clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações Deixa um like e ajuda a nós a compartilhar esse vídeo aí, beleza? Galera, nós vamos responder hoje perguntas e respostas de... Não, nós vamos responder as respostas das perguntas Do nosso vídeo, da nossa alfinha que a gente desmontou Nossa alfinha não, né? Do cliente Que a gente desmontou e é uma alfinha da hora, motorzinho 1.6, né? Motorzinho 1.6, meu, bacana mesmo aquele motorzinho lá E nós vamos começar aí com o Heraldo Heraldo Gerolim Ele tá perguntando aqui, ó, Jairinho Fala pra nós qual o motor mais exótico que você já mexeu Abraço e ótimos serviços pra você Heraldo, na verdade, cara Eu desmontei tanto motor que eu já perdi até a conta do que eu já fiz, sabe? Sinceramente, não dá pra pôr assim É muito motor, muito Mas recentemente nós estamos aí parados com o V12 É, eu diria que acho que recentemente ele é o mais exótico Exatamente Eu não lembraria pra te falar aí de outros motores Mas o V12, eu acho que ele tá ali encabeçando a lista aí Se Deus quiser, é do mesmo dono aí, da mesma oficina mecânica que mandou a alfinha Se Deus quiser, já já tá chegando as peças aí Que ele já falou pra mim que tá tudo lá encomendado Não sei como é que tá o transporte, essas coisas aí Mas parece que já tá até pago lá na... Na alfândega Na alfândega não, né? Tá pago lá no distribuidor, lá onde ele encontrou pra comprar Mas acho que seria, tá? Vamos lá, vamos pro próximo Marcos Patricio Marcos Patricio, será que o Marcos Patricio é italiano? Lá da... Ou de Portuga ou da Itália? Daí Jairus, curte no caso desses motores antigos Que é difícil de achar manual de reparo Como faz pra definir os torques dos parafusos caso não encontre o manual? Marcos, na verdade é o seguinte, cara Quando a gente não tem o manual, a gente tem que ir pelo feeling Tá? É aquela velha coisa que a gente já... Tipo assim, meu, já montei tanto motor que aqui não pode... É... O torque tem que ser aproximadamente isso Por exemplo, você pega o cabeçote de motor Tirando esses que são em ângulo A maioria era 8kg, 9kg Aí você pegava um Opala aí pra uns 12, 13kg 14, entendeu? Alguma coisa desse tipo aí vai funcionar Eu garanto pra você Tá? Você tem aquele feeling do tipo assim Meu, um bloco é de alumínio Então você tem que pegar leve Ó, bom, aqui Vamos chamar 7kg e vamos sentir Como é que tá? Pô, 7kg não fez nem cóssega aqui, ó Dá pra ver que tá bem firme Então puxa mais 1,5kg Puxa mais 1,5kg Parafuso é fino, é grosso Isso, parafuso é fino, é grosso É com porca, é com arruela E tudo isso aí vai dando essa dica pra nós E a gente vai seguindo esse caminho e vai montando Então vamos lá Ângelo Torres Jairão Só dá pra medir o custo do virabrequim com o motor montado? Cara, até dá pra medir com ele desmontado Mas é difícil Porque você acaba assim Como eu posso explicar? Você tem que medir do centro do colo de biela Entendeu? Ao centro do colo de mancal Até o centro do colo de mancal E é meio difícil você fazer essa medição Porque um colo tá aqui e o outro tá aqui Então ou você vai ter que fazer uma linha imaginária Aí você já perdeu tua precisão na hora Entendeu? Ou você vai ter que desenvolver algum tipo de gabarito Pro virabrequim ficar parado certinho Você mede em cima Roda ele 180 graus Pra ele ficar certinho pra baixo E mede de novo Então de qualquer forma você vai precisar de alguma ferramenta Ou pelo menos colocar ele no mancal No mancal do bloco Ou seja, é possível Mas é mais fácil medir com ele montado Exatamente É mais complicadinho medir com ele desmontado O Edson Couto da Silva Mandou aí E ele foi o primeiro a acertar a aplicação do retentor O Edson, eu vou fazer o seguinte pra você, tá? Eu vou tentar entrar em contato com a Sabó Ver se ela manda umas camisetas e uns bonés E se eu conseguir Manda depois o seu certo lá Seu endereço aí no Instagram da Retífica E fala, ó Eu sou o Edson que acertei assim, assim, assado Se eu conseguir Eu vou pedir pra Sabó Pra ela me dar esses brindes Pra mim mandar pra você, tá bom? Aí você vai ganhar uns paranauê bacana Pra você usar de sábado e domingo aí Beleza? Então vamos lá O Rodolfo Medeiros Jairo, vamos lá O Jairinho pediu as indicações Do retentor da Alfa Romeo Resumidamente É dos motores CHT Mas se quiser uma especificação maior Tá aí a descrição Retentor original Sabó Aplicação Ford Belina SW 2.6 8V Ele colocou a especificação inteira Olha Ele não foi o primeiro Mas valeu uma menção honrosa aí Porque ele teve o trabalho de copiar tudo Inacreditavelmente Todas as aplicações Acho que é mundial E agora eu tô vendo Tem Belina 4x4? Eu achei que só tinha pano Tem Belina 4x4 Um tempo atrás Nossa senhora É O Everson Matias Encontrei uma possível aplicação Para esse retentor CHT Em 1958 A Renault e a Alfa Romeo Assinaram um acordo de cooperação Para a montagem dos Delpine ER4 Sob licença da fábrica da Alfa Romeo Em Portelo Em Portelo Em contrapartida A Renault Trabalharia com distribuidora De Alfa na França A produção desse carro Licenciados Durou até 1966 Por algum motivo Nós perdemos o restante Do comentário do Everson Você me desculpa Everson Mas Essas falhas nossas aí Às vezes acontecem Mas é interessante Ele ter achado uma Eu não sabia Dessa treta Entre Ford E E Renault Entre Ford e Renault Ford Ford, desculpa Tem Calma Respira um pouco Respira Você tá muito acelerado Alfa A galera já tá vendo aí no vídeo Que você tá Você tá Voando aqui E tá Jogando tudo Atropelando os carroces Com os burros Tô bem Tô bem Mas vamos lá Calma Entre Renault E Alfa Isso Eu também nunca Pra falar a verdade Eu nunca queria imaginar E aí lembrando Algumas coisas que eu nem imaginei Inclusive O pessoal fica falando Da Da nossa Silverado Mas Tem Tem uma história Também Que a Toyota E a GM Se juntaram E foi bem Na época Do ano de fabricação Da nossa Silverado Exatamente Então ela não é tão Traveco assim Que nem vocês ficam falando É Na Ford era conhecida como Califórnia É isso velho? Não Não Califórnia foi o Guilherme Que deu o nome Exatamente Então tá bom Lembrando que os motores De CHT As primeiras versões deles Foi quem fabricou Foi a Renault Então depois Ou a Ford Aperfeiçoou Ou a Ford Comprou O projeto Alguma coisa assim Eu não sei que a Ford Assumiu depois Exatamente Também não vou saber Todas as Se você gosta de CHT Clica aqui A gente fez um motor De um CHT Completamente original Muito legal E tá pra sair Um CHT compound Todo forjado Tudo que dá Lê você que você tá mais calmo Marcos de Andrade Nogueira Fala Jairão Essa linha de motores Tem 1300 1600 1750 E 2000 cilindradas Podendo usar Carburadores Weber Ou Delorto E etc O cárter é gigante Dessas alfas Como é tração traseira Câmbio de 5 marchas E freio a disco Nas 4 rodas Estavam muito à frente Do seu tempo Um abraço Cara Se vocês forem parar Pra imaginar Assim Eu sei que hoje Vocês escutam isso E tipo É um carro até Normal Mas Você Freia disco Nas 4 rodas Nessa época É uma coisa Que pouquíssimos carros tinham Entendeu E assim Uma grande variedade De motores Tudo mais Não sei o que Carburadores diferentes Câmbio de 5 marchas Câmbio de 5 marchas Se vocês forem Parapolhar Na linha nacional Meu Eu acho que É que Se cair pra linha Do automático Você pega Quase que em 2010 Que saiu 4 marchas No Brasil ainda É É Ó Quinta marcha no Brasil Eu acho que deve ter chegado Ele lá pra 82 83 Nos câmbio manual Deve ter sido Os Monza Se eu não tô enganado Não sei Põe aí nos comentários Galera Quem souber aí O 34-7 Era 4 marchas Era 4 marchas 4 marchas Depois veio o Uno Lá na frente Lá sei lá O Uno já veio Disputando aí Com Com Fusca também Só foi ter 5 marchas Lá pra frente Fusca É Só o Rio Beetle Nem o Itamar É 5 marchas Nem a pau Cara Eu não sabia Eu jurava que o Itamar Era 5 marchas Nem a pau Juvenal Nem a pau Fusca morreu Com 4 marchas Fusca Combi Brasília Variante Gol BX E assim vai Sabia não Mas só preciso ter uma ideia E o lance do carter gigante É um negócio que é legal Pra vocês verem A performance Que o motor já tinha Já foi concebido O best performance Porque você tendo Bastante óleo No carter Você tem bastante óleo Pra trocar a temperatura Então quer dizer O óleo Ele não só faz A função de lubrificação Mas ele também faz A função de refrigeração Dentro do motor Porque muitas vezes Ele tá em contato direto Com o pistão Parede de cilindro Vira brequim O calor que fica ali No colo de biela Ele que ajuda a dissipar Porque não passa Água perto E você tendo um carter Enorme Digamos assim Com muito óleo Você ajuda Você ajuda a esfriar O óleo um pouco mais rápido E esse carter Ainda tem as aletas Embaixo As aletas Que é pra trocar o calor Que é pra ajudar Pegar o vento E trocar igual Um cooler de computador Exatamente Então você vê Como o motor Já nasce Pra ser um motor De performance Em compensação Você pega os nossos Firezinhos Que é um puta Com o motor Eu gosto demais O motor Fire Ele vai acho que Três litros de óleo No carter Não mostrou inteiro Três litros de óleo Ó O Heredie Cruz Coloca aqui ó Cara Bomba de óleo E bomba de água Esquece Recupere as bombas atuais A bomba d'água Usinha a carcaça E faça um novo rotor Para não ter cavitação As camisas Você não achará Novas Nunca Vão ter vender Como novas camisas Usadas E não A não ser Que você faça Pode ser também Tá Entre em contato Com o Guilherme E se Se chinel Do Alfa Romeo BR Só ele usina A camisa nova Para qualquer Parte do mundo Bom Heredie É Não sei Esse pepino Tá na mão do dono Se ele falar Que não encontra Que vai ter que Construir a camisa Ou eu dou um jeito Realmente de construir Ou nós vamos entrar Em contato com esse rapaz Com o Guilherme Tem outras empresas Que falam também As próprias camisas Do Wanderson Que foi feita Aqui no sul Aqui também Exatamente Isso aí A camisa Eu diria pra você Mano Fica sossegado Que é o menor Dos problemas Às vezes é uma peça Torneada De jogar no turno Hoje em dia É o mais simples O legal da tecnologia Que a gente tem hoje É que assim Nem sempre é acessível Mas praticamente Tudo você consegue Mandar fabricar Se você quiser Porque se não encontrar Pistões Dá pra mandar Fazer os pistões Obviamente Que o custo É bem mais caro Do que o pistão De prateleira Que você tem lá pronto Mas existe essa possibilidade A bomba de óleo A bomba da água São itens Um pouco mais difíceis Exatamente Também é possível Mas aí o custo Velho O custo Sobe aqui Assim De um jeito Que você tem que Pagar um cara Pra poder projetar Você tem que Depois pegar um Pedaço de alumínio Gigante E mandar A bomba de água É bomba de óleo Acho que ou a gente Recupera mesmo Ou então o cara Vai ter muita sorte De achar uma coisa Muito boa por aí Vamos ver o que vai dar É, tem que contar Com a sorte um pouco Lasance e pimenta Tinha um suíço LST Eu tive um polo Polinho sedã Polinho classic Que eu É a 111? Não, não é a 111 não AP 1.8 Ah, você está falando Outro polo Que você ama Você não tirou um zero Tirei, mas isso aí Era um polo 98 99 acho que era E eu estava na estrada Lá no México Mas aí é 1.8 1.8 AP 1.8 Eu estava no México Estiquei a quarta Estiquei as quintas Pisei até o fundo E ele se manteve lá Por quase 10 minutos Acravado 185 km por hora Ele não ultrapassava Essa velocidade Aí Pode ser que alguém Coloque nos comentários Que teve um polo desse Que passava dos 200 Mas o meu não passava De 75 Rafael Ferreira Jairão Se algum dia O camarada precisava trocar Esse retentor traseiro Com o motor no carro Quando ele tirar o volante Essas arruelas São as roscas Não iria cair Para dentro do cárter Ou então saírem Da posição dos furos Um abraço para os Jairos Eu acho que ela não cai Da onde ela estava Não, não cai O que ela pode fazer Talvez Escorregar E na certa posição Não, mas como as duas Fazem a meia lua completa Elas vão ficar ali paradas É, então Elas podem perder Um pouquinho ali O máximo que você vai ter que fazer É pegar uma varetinha Com uma lanterna ali E puxar um pouquinho Para alinhar melhor a rosca E a hora que você encostar O primeiro parafuso ali também Ela já alinha Todo o resto Exatamente É isso aí É um cuidadinho a mais ali Na verdade Eu acho besteira Falar a verdade Eu acho que talvez Seria vantagem Até fazer rosca no vidro É que se você parar E analisar O furo é meio grande E o furo Além dele ser grande Se você for fazer a preta Você vai alterar o retentor Ah, tá bom Você entendeu? Você vai começar a puxar E o retentor O material também é diferente Exatamente Prefiro não botar a mão nisso E manter como é ali Não, deixa original Então ali é um ponto Que a gente tem que se apegar A um torque correto Por quê? Porque não se tem Uma porca Suficiente boa Para dar um belo De um aperto E tem que ser um bom Tem que ser bem apertado E se você espanar Onde você vai achar A outra daquela É, você tem que fabricar Uma porca daquela E aquilo dá um trampo Ah, aquilo é Se espanar Você tem que arrancar Todo o carro que é fora Arrancar tudo ali Então aquilo é um ponto Que você tem que Ter muita precisão do aperto Gustavo Guerra Ficaria surpreso Se esse retentor fosse De um AP Quase Quase Eu coloquei aí Para vocês agora Um print da tela Do catálogo da Sabó E se vocês olharem Lá embaixo Na descrição Vocês vão ver Que tá lá Voyage Voyage Passat Paraty Só que Pelo que eu tava vendo Não é o AP É AP mesmo É o É o MD 1.5 Os primeiros que saíram Exatamente Água no Brasil Exatamente Entendeu? Mas é o priminho ali O irmão É o parentinho É Então eu já queria Deixar até a caixa de comentário Vocês que gostam De fuçar Em um carro Em casa Qual peça Do teu carro Que você sabe Que é a mesma Do AP Mas teu carro Não tem nada a ver Com o Volkswagen AP Ô se o seu carro Não é um AP Põe aí também O meu carro É um DeLorean E usa peça de Honda Põe aí Que eu vi Põe aí É Você quer saber Que o motor do DeLorean Não é do DeLorean Não? Não Porque o DeLorean Fabricou um modelo de carro É DeLorean Eu não lembro agora Qual motor que é Mas acho que é um motor Ou da Acho que é um motor Peugeot Sério? Eu acho que é Como é que a gente Conseguia pegar Tanta velocidade Pra pegar Pra ir com É 88 milhas Não é tanta velocidade Pois é O Estevam Alves Jairão Qual a necessidade Da contraporca Pra prender o mancal Do virabrequim Só porca Não é o suficiente Então É um bloco de alumínio É A gente tem que avaliar O torque E o engenheiro Foi lá e colocou Uma contraporca Que é simplesmente Pra garantir Que ela não vai se soltar Talvez por ser Um motor de performance Que talvez Na época Deveria girar Mais do que os motores Da época Ou então talvez Algum tipo de reforço Justamente pensando nisso Assim ó A gente tem que fazer Uma coisa um pouco Mais reforçada aqui Então Talvez pode ter sido Um excesso de zelo Na verdade Nessa época aí Já existia Um excesso de material Um excesso de tudo Hoje as tecnologias Não Se você pegar Um parafuso de cabeçote Hoje Você chora Você olha pra aquilo E fala Isso aqui é uma palita Os dentes É Você tá entendendo E ali não Você vê Já tem prisioneiro De cabeçote Já tem prisioneiro Dos mancais Então é um excesso De cuidado Total Absoluto E naquela época Não era medido Tipo assim Uma porca a mais Vai custar tanto Nós vamos deixar Encarecer o projeto Põe a porca aí Põe a porca aí O cara paga depois Exatamente Eles não estão fazendo Um carro assim Normal Digamos assim O cara que vai comprar Um Alfa Principalmente naquela época O cara queria comprar O carro Porque ele queria Comprar um Alfa Você tá entendendo Não é Você vai comprar Então o que eu tenho De dinheiro pra comprar Vai ser comprar Vai comprar uma Porsche Hoje Ela não vai vir com Contra porca Mas em compensação Meu amigo vai vir com Tanta coisa que O mecânico abre um capuz E fala assim Meu Deus do céu É Então vamos lá Vamos pular pra próxima aqui O Ricardo Bresciani Fala Jairus Uma dúvida Cruel O que define se o motor Irá girar Horário Ou anti-horário Uma vez que os pistões Só sobem e descem Cara O principal cara Que vai falar isso pra você O principal Vai ser o comando de válvulas E existem outras peças Que também mudariam Mas aí seriam Seriam uma consequência O comando de válvulas A ordem dos câmes Também Pra rodar pro lado contrário Talvez deveria Tem que fazer um estudo Sobre isso aí Mas não é só você mudar A ordem que ele aciona Exatamente Entendeu E aí você já vai ter Já vai conseguir mudar Digamos assim Ela teria que ser colocada De trás pra frente Não Mas você teria que mudar Não dá Todo o comando inteiro Tudo completo Exatamente E aí você acaba tendo Algumas outras peças Que acabam sofrendo Essa influência Porque hoje os pistões Eles não tem o pino centralizado Então o pino Ele fica um pouco deslocado Pra suavizar O funcionamento do motor Então Se você inverter A rotação do motor O pino vai ter que estar Deslocado pro outro lado Entendeu Muitas vezes a biela Tem um furo Que joga óleo Em um comando auxiliar Alguma coisa assim Isso também teria que ser repensado Se fosse mudar O motor de arranque Vai ter que girar ao contrário O distribuidor Vai ter uma contagem Exatamente O avanço do distribuidor Se ele é aquele avanço Pneumático Já tem que ficar No sentido contrário A bomba d'água também Tem que ter as pá Viradas no sentido contrário Mas tudo isso É consequência Do comando de válvulas Se você simplesmente Quer fazer ele virar Pro outro lado O comando de válvulas Consegue fazer isso Inclusive eu não lembro Qual motor que eu fui Estudar um tempo atrás Mas existe comando de válvula Pra esse motor Que muda a ordem de ignição Ah é? Entendeu? Então tipo assim Ele não gira o motor Ao contrário Mas em vez de Por exemplo Vai o primeiro cilindro Depois o 3 Ele muda pra ser O primeiro cilindro Depois sei lá O 2 Entendeu? E aí ele muda Completamente a ordem de ignição Do motor Eu acho que era um V8 Mas eu não lembro Qual exatamente Que era que eu estudei isso aí Bom, vamos lá O André Bolzan Jairo, que motor bonito Quanta tecnologia para a época Será que o motivo do virabrequim Estar tão ruim Foi a falta de limpeza Das galerias? Eu não abri elas ainda A gente guardou esse motor Da forma como foi desmontado Porque se a gente lava Muita coisa Pega ferrugem E fica lá Então a gente simplesmente Teve o cuidado De escoar todo o óleo Passar um paninho Tirando o excesso de óleo E ele está guardado Juntamente com o V12 Numa caixa Completamente separada A gente apertou o V12 De ladinho lá Colocou uma outra caixa Do lado E colocou ele lá Então Nem os parafusos Acho que foi lavado Pra não ver o jeito Nada Nada foi lavado Francisco Reis Como é feita a regulagem De válvula nesse motor? Pois deu pra ver Que não tem tucho E nem pastilha Essa cabecinha Que tem em cima das válvulas É sobre medida? Então Existe uma peça Que eu acho que Eu não cheguei a mostrar Pra vocês no vídeo Chama Lash Cap Vocês estão vendo Uma fotinha aí agora Ela encaixa na cabeça Da válvula Entendeu? E ela tem uma espessura E aí o que acontece Em cima da válvula Vai esse Lash Cap E depois vai o copinho Então a regulagem De válvula É feita pela espessura Do Lash Cap No caso Como é muito difícil Encontrar aqui no Brasil Isso pra comprar Até de motores mais fáceis Digamos assim É Então muitas vezes A gente acaba sendo obrigado A fazer essa regulagem Pela haste da válvula Então em vez De ter um Lash Cap menor A gente acaba buzinando A parte superior Da haste da válvula Por uma falta de opção Entendeu? E muitos casos até Quando a gente Por exemplo Quando vai montar AP Tucho mecânico AP hidráulico Que virou Tucho mecânico Muitas vezes A gente muda o sistema E manda usinar a válvula Em vez de comprar Uma válvula normal De catálogo Manda fazer uma válvula Sob medida Com haste mais comprida Ainda Pra justamente facilitar Esse procedimento Entendeu? Mas são casos e casos Cada um Cada um Victor Tava Eita dedão Gira muito alto E ainda tem duas velas Por cilindro O maluco desse motor Está no link Ah Victor Você é o cara Valeu Eu nem vou fazer Esse coração É que da última vez Que eu fiz Eu fiz totalmente errado Eu quase apanhei Mas eu devia fazer Esse copo Pra eu aprender Valeu Nós vamos catar Isso aqui E vamos dar uma fuçadada Depois O A Hector Silva Jairão Jairinho Aos 26 e 43 Mostra o jogo de bronzina É igual E algumas delas Deixa que eu leio E eu percebi Que estão Com uma coloração Diferente Como se fosse um dourado Essa coloração Diferente É da ocorrente Do desgaste severo Se sim Por que fica Com essa coloração Manda um abraço Pro pessoal De Campina Grande Pernambuco Um abraço Campina Grande Pernambuco Um abraço Vamos lá Meu jovem O que acontece É que as bronzinas Elas tem diversas Camadas de materiais Por isso que você Escuta falar De bronzina bimetálica Trimetálica E tudo mais Então cada uma Tem uma quantidade De camadas E cada camada Tem uma função Específica E muitas vezes Alguns materiais Específicos Que são usados Nesse caso Existe uma camada De uma espécie De Acho que é bronze É bronze né Uma espécie de bronze Lá no meio Então o que acontece Eu estou colocando Uma foto Pra vocês Eu acredito Que não seja Uma bronzina Trimetálica Lá Pela idade Do motor Deve ser Uma bimetálica Porém aquele material Intermediário Deve ser Justamente De liga de bronze Então o que indica Naquela bronzina Quando ela está Com aquela coloração É que ela gastou Completamente A primeira camada Dela Entendeu Que assim Aquilo é um desgaste Excessivo Geralmente Quando o motor É muito gasto E um gasto Muito saudável Ela chega a gastar Quase que inteira Por igual Ali se eu não me engano Você via muitas manchas De um canto Ou de outro canto De um lado Sei lá E isso indica Que o virabrequim Não estava assim Tendo um apoio 100% correto Ou o virabrequim Tinha alguma deformação Ou alojamento Dos bancários Ou até mesmo Uma bronzina Entendeu Por isso que ela gasta Mais de um lado Do que de outro Mas aquilo ali É puro desgaste Jader José de Mello Jairus Se um dia Eu comprar um carro Com um motor diferente Levo pra vocês Refazer ele Mas vou cobrar de vocês Para que façam o serviço Pois vejo O prazer Que vocês tem Ao trabalhar Em um brinquedo desse Parabéns por demonstrar O que é ter amor Pelo trabalho Eu gosto de mexer Com o motor Eu gosto de ver Esse projeto maluco Eu gosto Eu gosto mesmo Eu acho muito da hora Trabalhar Tem hora que dá Dor de cabeça Tem hora que você não Acha um barafuso Tem hora que dá um pepino Mas tudo tem sua solução E tudo vai ficar bom E quando tudo fica bom O prazer que aquilo te dá De você ouvir Acelerar E andar E tudo mais É muito bacana Isso aí Né Bom Eu espero que vocês tenham gostado Dos nossos perguntas e respostas Nós vamos chegando ao fim E quero agradecer A todos que assistiram aqui Muito obrigado Se você não é inscrito No meu canal ainda Clica aqui Se inscreve Se inscreve no canal Clica no sininho Ative as notificações Fica ligado que quinta tem mais vídeos de motor italiano pra vocês Assiste aqui nosso último vídeo E não esquece de dar o like Se você gostou manda pros amigos Se você não gostou manda pros inimigos Valeu Valeu, tchau 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 Tchau